Eu não me canso de tanto te olhar Onde você foi arranjada essa cara tá bonita, tá bonita Eu fico sem assunto pra falar e me pergunto se era outra cara Tá bonita nesse mundo Quem me dera foi ter isso por um segundo E pra dizer enfim Que as coisas já ditas, quanto mais escritas Não se comparam com essa sua cara tá bonita, tá bonita Tá bonita Tá bonita Eu não me canso de tanto te olhar Onde você foi arranjada sua cara tá bonita, tá bonita Eu fico sem assunto pra falar e me pergunto se era outra cara Tá bonita Eu fico sem assunto pra falar e me pergunto se era outra cara Tá bonita 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 Tá bonita